Eles estavam indo em direção à praça de alimentação até que Colette sente uma leve tontura e então tudo fica preto. Colette? Que? Que isso? O que tá acontecendo? Então ela vê-se nessa imensa escuridão e uma luz vermelha que começa a aumentar e brilhar muito. Brilhar tanto que Colette nem consegue olhar. Visão de Trix. Trix. Droga! Droga! Como eu paro isso? Eu tô tentando fechar esse portal transbordando de energia. Provavelmente isso vai afetar a Colette, mas eu não posso deixar que aquela condenada entre no corpo dela. Eu não queria mentir desde o início, mas se ela soubesse ia piorar. Eu preciso dar um jeito de fechar isso, mas como? Acho que agora só tenho um jeito de livrar ela dessa droga. Não posso deixar minha única amiga sofrer isso. Eu vou ter que transferir tudo isso para dentro de mim. Eu não tenho certeza se vou conseguir transferir toda a energia desse portal para mim. Mas eu acho que pelo menos metade dela eu consigo. Trix fecha seus olhos e começa a se concentrar para conseguir transferir essa energia que vinha desse portal. Ela sabia muito bem o que aconteceria se ela não conseguisse parar toda essa energia. Muito tempo se passa, Trix já estava ofegante por estar transferindo toda essa massa de energia para dentro dela. Não era uma energia normal. A cada segundo com essa energia, Trix ficava mais cansada. Mas não era para acontecer ao contrário. Nem ela estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Mas ela nem ligou. Só continuou transferindo essa energia para dentro dela. Até que finalmente ela consegue. Ela cai nesse vazio que parecia que estava flutuando. Ela estava bem ofegante e suando muito. Trix diz Eu consegui. Uma voz diz Tem certeza? Trix toma um susto e vira para trás. Porém, ela não vê ninguém. A voz diz Você é tão burra para sacrificar por causa de uma humana. Trix diz Você sabe muito bem que eu farei de tudo para protegê-la. Trix fala tentando se levantar. Mas ela não consegue se mexer. Tanto pelo cansaço, quanto por causa da coisa. A voz diz Patética Não consegue nem se mover e quer ajudar. De repente, metade da pele vermelha de Trix se torna completamente negra e ela se levanta. Trix diz Que droga é essa? A voz diz Você acha que toda aquela energia era só para enfraquecer a sua barreira? Você sabe muito bem que eu sou muito inteligente. Você baixou sua guarda. Trix diz Não, não. Você... A voz diz Acho que com esse corpo já dá para dominar essa pobre garota. Dá até dó dela. Trix diz Eu não vou deixar você fazer isso. A voz diz Você pode até controlar por algum tempo. Mas se você fizer isso, eu vou fazer questão de te matar bem devagarzinho. Ela fala, dando algumas risadas. Trix Não se eu fizer isso primeiro. A voz diz Ha, ha, ha. Você acha mesmo que você consegue? Você é só mais uma que fugiu do reino do mundo. Trix diz Você fala como se você não estivesse tentando fazer o mesmo. A voz diz Em certa parte, você está certa. Mas eu pelo menos estou tentando dominar essa raça que não serve para nada. Você esquece que há muito tempo atrás foi nossa raça que criou eles. E mesmo assim, eles fizeram questão de quase acabar com todos nós. E mesmo assim, você ainda está tentando ajudar um deles. Trix diz Você sabe que essa guerra já acabou há muito tempo. A voz diz Não, não para mim. Eu vou tomar nosso mundo original de volta. Você pode relaxar, ok? Antes de eu dominar o corpo dessa humana, patética, farei questão de contar toda a verdade sobre essa raça, que não serve para nada. Trix Cala a boca. Ninguém te perguntou nada. A voz diz Tá estressadinha, hein? Ela fala, dando algumas risadas. Colette acorda Que luz é essa? O que aconteceu? Aonde está o Redgar? Por que isso está acontecendo? De repente, a luz que fazia Colette não conseguir enxergar nada Começa a desaparecer, fazendo aquela escuridão voltar novamente. Colette diz Trix Edgar Pessoal, se estiver gostando dessa história e de muitas outras postadas aqui no canal Eu peço que você deixe o seu like aí, o comentário e a sua inscrição Obrigado Obrigado pela inscrição, hein? E que Deus abençoe vocês 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 Obrigado.